Meu nome é Cleiton Ambrós, sou da cidade de Nova Arassá, venho há três anos plantando o for seed, hoje com a produção de silagem em 80% da área, hoje em torno de 70 hectares de silagem, colhi em torno de 65 toneladas de silagem e em grão foram 160 sacas por hectare. Estamos com 110 vacas em lactação, uma média hoje em 40 litros por animal. Planto for seed e recomendo silagem de qualidade e produção de grão de qualidade.